É isso aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje eu vou mostrar como é que está a jaboticaba aqui na maniz que está tendo E eu gostei de passar essas imagens legais para vocês Nossa bacana, vou entrar aqui ó, se o celular virar aí ó, caramba, muito bom Olha, a jaboticaba é uma fruta tipicamente brasileira mesmo Essa daqui tem mais de 60 anos, muito mais, olha, muito legal mesmo Esse ano deu muito porque choveu bem, e é isso aí, ela chega aproximadamente a uns 5 metros de altura na sua fase adulta Essa daqui está na fase adulta, então por isso que dá dessa forma Olha para aquela gaia lá no fundo, vê se consegue aproximar Hum, bacana Vou mostrar para vocês o outro pé, que é logo ali perto Olha, vou mostrar aqui para cima É uma fruta que teve que ser consumida rapidamente Como eu disse antes, eu vou comer logo uma daqui Hum Precisa ser consumida imediatamente Não tem como conservar Porque ela perde o sabor, essas coisas assim O sabor, só se você colocar na geladeira também, é complicado Colheu, tem que consumir logo Vamos lá Vamos sair aqui O outro pé é ali perto, sem recortes Vamos logo direto nele Eu acho os frutos desse pé aqui mais bonitos Hum Minha mãe pediu para limpar aqui Primeiro que limpou Olha Vi desmoliu o celular todo Nossa velho, eu falei Essa daqui é bem mais pretinha Essa é a pretinha brasileira, viu Muito bom Olha Mostra aqui Muito top Vale a pena mostrar essa imagem aqui Essa daqui é maior Tem mais polpa É uma fruta que tem polpa Já o pessoal faz licor, faz suco Eu não sei como é o procedimento Mas Fica muito top Olha aqui Então é isso aí galera É muito bacana Jabuticaba Essa é nativa Tem gente que vende nos hortos aí Ela já produzindo no vaso Em média um pé É Aproximadamente Cem Reais A duzentos Essa jabuticaba Melhorada geneticamente Essa daqui é nativa Como vocês podem ver aqui Nasceu aqui E cresceu aqui E está bacana As folhas É uma árvore Que tem uma madeira bem Bem Seca Rígida Uma coisa assim Agora A forma que ela produz O fruto Que é delicado Entendeu Mas Bacana mesmo Para quem gosta Só não pode ser consumida Em excesso Porque pode Travar o organismo O pessoal fala Que intuita Entendeu Ou seja A pessoa deve montar No banheiro Mas não consegue Então desde já Esse aí foi o vídeo Olha lá o outro pé lá Grandão Chega aproximadamente É Ali tem em torno De uns 4 para 5 metros Uns 4 metros No máximo Então Muito obrigado Muito obrigado a todos E acompanhe nossos vídeos Sempre vou estar colocando Eu sempre posto coisas E sempre posto as plantas Mas quando tem alguma novidade Aqui na roça Algo interessante Como a jabuticaba Que eu acho interessante Eu posto Para vocês verem Desde já Muito obrigado A todos os inscritos No canal Continua assistindo Nossos vídeos E eu estarei postando Mais coisas Ok Muito obrigado Tchau